Estou no alto da Serra do Serrote, município de Licínia, nesta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. E eu vou contar uma cena que eu cheguei a ver há dois anos atrás. Era umas seis e meia da tarde. Eu falei, ah, vou lá na Serra, porque aqui à noite a gente vê o reflexo de Alfenas, da cidade, vê ali as luzes, uma boa parte ali das luzes do Carmo do Rio Claro, perto da Serra da Tormenta, um pouco do reflexo da cidade de Guapé. E eu falei, ah, vou observar, passa algum avião, algum satélite, a gente observa. Então saí de Licínia, Deus e eu, e fiquei por aqui. E aí, na hora que deu ali para as oito horas da noite, falei, ah, vou embora. De repente, isso eu vi, nessa Serra dos Colchos, uma luz misteriosa subindo para cima de cia e fazendo esse movimento. Eu pensei, será que é um carro? Será que fizeram alguma estrada em cima daquela serra? Eu nunca fui ali. Talvez seja alguma plantação de eucalipo, algum café ali que tem ali. Fizeram alguma estrada ali em linha reta. Mas eu observando aquela luz, falei, ah, vamos ver, se for algum carro, talvez espisa no freio, acende a lanternagem vermelha atrás. Eu sei que é um carro, mas ficava só aquela luz forte, não acendia a luz vermelha. Ela ficava do mesmo tom, como se fosse um farol de um carro, assim, à noite, quando ele ilumina o escuro. Eu peguei um celularzinho que eu tinha, simplesinho, e comecei a filmar. Mas, por incrível que pareça, não saiu nada na filmagem. Aí eu falei, amanhã, na hora que amanhecer, eu vou lá ver se tem estrada naquele mesmo sentido que eu vi essa luz. Cheguei lá, tinha umas estradas no meio dos cafés, que ligam no café, mas não tinha uma que pegava reto e saía bem lá do outro lado. Eu fiquei intrigado com aquilo. Vamos ver, eu comentei com o meu amigo professor Diego, ele falou assim, Lenin, eu também já vi essa luz, eu e uns amigos meus. Eu até comprei um telescópio para ver se eu conseguia ter uma visão do que que era. Mas o telescópio, ele é mais para você ver uma coisa parada, fixa. Quando o movimento é muito difícil você pegar o foco daquilo que você está vendo. E eu fiquei intrigado com essa luz e passei a vir aqui na Serra do Serrote de 15 minutos, dia. Eu falei, gente, mas não tem condição aquela luz. E sempre intrigado olhando a nossa região. E passou uns tempos, fugiu aquela lembrança da cabeça naquele momento. E nós aqui na Serra, eu e uns amigos meus, que queriam conhecer a Serra de Tardezinha. De repente, eu falei essa cena para eles. De repente essa luz apareceu. Mas ela já veio por aqui, por baixo aqui da Serra, mais abaixo. Baixinha! Eles falaram assim, é um drone. Mas não era drone. A luz estava muito forte, ela estava crariando. Não é um drone. Quem vai ficar mexendo de drone aqui, à noite? Você vê que o drone, a luzinha dele pisca. É diferente, quem mexe com um drone sabe. E é uma luz forte que você via que estava crariando ali a parte de baixo. Como se fosse um farol de um carro, assim. Como se fosse uma lua acesa. E ela passou nesse sentido. Baixinha. E foi lá para o lado do Morro de Sela da Ortiga. E nós vendo aquilo. E eles insistindo. É um drone. Não era drone. Para mim. É um objeto não identificado. Pode ser a tão falada mãe do ouro. Eu não sei o que é. Só sei que eu vi. O professor Diego Zamiro. Noutra ocasião viu essa luz mais ali na Serra dos Coxos. E eu vi ela passando. Lá para o Morro de Sela da Ortiga. E lá ela desceu de trás daquela serra. E sumiu. Para ser um drone. Como eles pensavam. Como que o drone vai sair? Lá daquela serra. Atravessar toda essa região aqui. Até chegar lá de trás do Morro de Sela. Para ser um drone. Não é possível que ele vai dessa distância. A gente vê que o pessoal tem drone aí. E fala. Não. Dois quilômetros. Três quilômetros. Ele consegue ir. Até cinco quilômetros. Mas olha a distância. A gente sabe que não é drone aí. Era uma luz que... Só quem viu morou na roça ou já viu uma luz que sabe que não é drone. Aí eles acharam que era drone. Mas na minha cabeça eu sabia que drone não era. Então fica essa história que nós presenciou. vista aqui naquela noite no alto da Serra do Serrote. Município de Irissim. A história foi contada. E nós vimos. Agora muitos vão acreditar. Outros não. Mas que nós vimos. Vimos. Acompanhamos. Essa luz misteriosa. Há dois anos atrás. Vista aqui no alto da Serra do Serrote. Forte abraço gente. Fica com Deus. Fica com Deus.